Olá, amoras lindas e lindos da Lili E hoje eu vim com a maqui super rápida pra vocês, tá? Me pediram pra fazer essa maquiagem, como é que eu me maquiei durante o dia pra ir no shopping Então eu vou fazer esse vídeo bem rápido pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Não vou falar que não reparem no meu cabelo porque vocês já estão acostumados com essa juba Tá bom, minhas? Então vamos lá começar a nossa make Eu já passei o prime, tá bom? E eu vou passar a base, tá? Eu esqueci de pegar o meu... Ele tá aqui em cima, eu tô gravando no chão A pessoa ainda não tem iluminação, então vamos lá Eu faço uma pele bem básica mesmo, tá? Porque é durante o dia e eu vou suar, aqui em Salvador tá um calor Então é uma maquiagem bem simples, bem rápida pra vocês É só pra dar um acabamento mesmo Não é nada de fenomenal, tá? Uma coisa bem simples, bem básica mesmo Pra vocês, tá bom? Eu botei o fundo da base na mão e tô passando aqui, tá? Eu não gosto de carregar muito o rosto com base, com pó durante o dia não Porque aqui em Salvador tá um calor infernal, tá? E eu começo a suar, começo a me dar agonia, então eu boto pouca base, tá bom? Aqui tá Vamos para o pó Meu pó de sempre Não é mais certo Aqui assim Assim tá sentindo falta dos meus vídeos de maquiagem Já tô trazendo pra vocês, tá? Isso aqui bem rápido Tá louca, faz vídeo, esquece tudo, hein? Nem o blanche a criatura pegou Mas fazia Mas eu tô fazendo maquiagem e já estou suando Pronto Pózinho Eu vou pegar Eu já tô vendo que não está aqui Eu vou ter que levantar Pra procurar Aí vocês vão ver Meu shortinho De perigais Como diz minha mãe Tá dentro do negócio onde Assou Gente Ai Rápido Bom Eu não achei O que eu tava procurando Era o fixador que eu fiz ontem Eu fiz a semana de sombra Ele sumiu Não tá aqui em cima Tá Tá aqui me mordendo Então eu vou usar o fixador de sombra que eu fiz ontem Tá? Só um pouquinho Em toda a própria Eu tô andando pra cá Porque eu botei o espelho aqui, tá? Então eu vou pôr aqui Só pra ficar aqui pra mesma sombra Um pouquinho Essa máquina eu uso sempre, tá? Sempre Sair com entrevistas Passar durante o dia Até mesmo durante a noite Que eu não posso me maquiar E o fato é que Essa Essa Mique Vou pegar a minha parede de 120 E 32 cores E eu vou usar Cadê? Eu vou usar Esse marronzinho aqui Esse beijinho aqui, tá? E toda a pauta Se eu não me engano vai sair um som de seresta aí no fundo Mas não é fábola Mas não é fábola, tá? É Tairano Cigano Tairone Cigano Tairano não Tairone Cigano Vou pôr o batinho aqui no meio Não é fábola, não é? Feliz, espero que dê pra ver Entra um ventinho pela janela E agulha? O que que eu vou fazer? O que que eu faço? Aliás Eu vou pegar Cadê? Esse marron aqui Tem a unha da na frente Tá? Esse marron aqui E eu vou espumar Tem uma base bem básica Bem básica Tem a base que eu faço com vermelho Tem a base que eu faço com vermelho Tem a base que eu faço com marrom A maioria das vezes eu faço mais com o marrom Isso Tudo bem Isso aqui Minha subanceira eu fiz Agora eu também percebi que meu pincel estava Assunto de pincel vinho Então ficou um mascado vinho com marrom A louca Ficou assim Um vinho com marrom Aí eu não fiz apagar a sua sobrancelha Eita meninha Vou pegar meu lápis de sobrancelha Vou repitar minha sobrancelha Pra quem me perguntou Por que eu não faço ela definitiva Gente, minha sobrancelha Ela é muito, muito falhada mesmo E eu não gosto Eu acho bonito nos outros Do que em mim Então o que eu estou fazendo E retopando minha sobrancelha Do jeito que eu sei Bom, eu fiz isso aqui Vou pegar Vou pincel mais fino Vou pegar uma sombra clara Tá? Um branquinho, um bege Ou um perolado E vou passar a gente A sua sobrancelha O que eu estou fazendo O que eu sou E eu vou pegar aqui o meu. Antes de eu passar o adornhador, vou pegar o meu lápis preto, tá? E eu vou pintar aqui o canto. Eu esqueço como é o meu nome daqui de cima. E os cílios aqui. E vou até o meio. Pronto. Essa é a minha posição. Eu tô assim, não tá dando certo. Não tá doendo. Eu não vejo a hora de botar logo a iluminação. Eu não sei se canto aqui logo. Pra poder tá fazendo mais maquiagem pra vocês. Eu vou botar o espelho aqui. O meu colunfo. Que tá fazendo aí. Eu vou baixar aqui que eu vou passar a marca. Isso. Que bom. Eu não consigo fazer com o lado maior do espelho. Eu vou sair de foco, mas eu vou virar assim pra você. Vai virar minha linha bem fina. Eu já vou vir a bagaça toda aqui. Tá vendo? Eu já vou vir a bagaça toda aqui. Eu já vou vir a bagaça toda aqui. Vou passar o dominador. Eu vou vir a bagaça toda aqui. E vou limpar o borrado. De onde eu dedicar. Tá? Um pouco legal. Vou passar a máscara de cílios. Antes de eu limpar. Eu falei máscara de cílios. E eu vou usar um ápice que não coise muito embaixo aqui. Eu vou passar a maiscara de cílios. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Bom, eu vou usar esse batom aqui da Femma, ele é o número 4, é o batom shimmy da Femma, tá esse aqui, que eu ganhei, e ele é um nude. Só que ele é aquele nude, já sabe, né, é cheio de grita aí. O meu blush também é da Femma, tá, esse aqui não tem numeração, é o que veio na minha letra eu ganhei no solteiro. Tô pronta, sou bom mesmo, fitear os cabelos que estão rebeldes, tá, ó como estão meus cabelos. Mas eles tão assim, gente, não é por falta de cuidado não, tá, é porque eu vou dar o botox da lua, e eu tô deixando ele ficar ao máximo natural, então eu não tô nem pranchando o cabelo direito, eu tô mais escovando e colocando na touca, e ele tá assim, tá bagaça, meu cabelo tá bagaça, tá, então tá aqui a maquiagem pra quem pediu, tá, espero que tenham gostado do nosso vídeo, e até o próximo, meninas que tão sentindo falta dos desafios de maquiagem, podem começar a mandar, é, a maquiagem que vocês queiram, que eu tente reproduzir, tá bom, que eu vou fazer essa semana, por fé em Deus, eu já vou montar a iluminação no cantinho, mais o espelho, tá bom, então fica mais fácil pra gravar pra vocês à noite do que durante o dia. hoje está silencioso, hoje domingo está silencioso, né, mas durante as semanas é que não fica no silêncio, então o melhor pra eu gravar é a noite, que tá mais sossegado, não tem maria, não tem zoada, não tem nada. Então tá aqui a maquiagem pra quem me pediu, pra quem me viu na rua com essa maquiagem, é, eu vou fazer a do meu aniversário que minha colega pediu, ela me encontrou na, ela me encontrou na rua e me viu maquiada e adorou a maquiagem e ela quer pra formatura dela, eu vou fazer pra ela essa semana a maquiagem do meu aniversário, que foi desse mesmo jeitinho, mas eu esfumei com sombra vinho, e vocês vão ver como é que ficou a minha maquiagem de aniversário. Então até o próximo vídeo, beijinho, beijinho, fique com Deus, bye bye.